Tráquio, meu coração ao crepúsculo. No crepúsculo ouve-se o grito dos morcegos. Dois cavalos saltam no gramado. O ácer vermelho sussurra. Ao andarilho surge no caminho a pequena taberna. Maravilhoso o sabor do vinho novo e nozes. Maravilhoso, cambalear bêbado na floresta crepuscular. Pelos galhos negros ressoam sinos aflitos. No rosto pinga orvalho. Em 1912, a tradução é de Cláudia Cavalcante.